Olá a todos que nos acompanham aqui no canal da Caut Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre a contratação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha, ex-jogador do Palmeiras, pela equipe da Roma. Matias Vinha é um jogador que já vinha, de certo modo, se destacando no futebol sul-americano há alguns anos, principalmente na equipe do Nacional, onde ele chegou a ser eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio e conseguiu entrar a saída para o Palmeiras, onde ele chegou a ser disputado com alguns clubes europeus, entre eles o Milan, ele já era um alvo conhecido do futebol italiano. A transferência para o Palmeiras talvez fosse visto, de certo modo, como um trampolim. Era esperado que esse jogador fosse dar um salto mais alto, visto que ele já teve um grande destaque no futebol uruguaio, no futebol brasileiro, de certo modo. Ele se destacou, mas não ao ponto de ser colocado como o melhor jogador do país, melhor lateral do país. Eu acredito que jogadores como Felipe Luiz e Arana tiveram mais destaque, mas o desempenho do Matias Vinha certamente foi muito bom. E ele é um jogador que, olhando para as estatísticas, a gente observa que ele te entrega tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele tem bons índices de cruzamento, embora o cruzamento seja um atributo que é, de certo modo, você erra muito, você tenta muito para você ter um bom índice de acerto, porque você muitas vezes vai jogar e vai ter dois zagueiros, três zagueiros para tentar rebater. Mas 31% é um índice bom. Isso ele apresenta em duas temporadas, tanto pelo Nacional quanto pelo Palmeiras agora. Tem uma temporada de 2020, certamente ele não se destaca tanto nisso, mas ele sempre foi um jogador que era visto essa qualidade. Acho que uma temporada abaixo no quesito não quer dizer que ele não seja um bom jogador na questão do cruzamento. É um jogador que consegue dar arrancadas, não exatamente habilidoso, mas ele sabe driblar, ele sabe conduzir, muitas vezes puxar um contra-ataque. E isso pode ser interessante para o estilo de jogo da Roma. E tem um para um defensivo muito forte. Isso inclusive, já pensando, a Roma já estava interessada em um lateral esquerdo antes da lesão do Spinazzola, quer dizer. E de certo modo fazia sentido, porque o Spinazzola era muito mais um ala do que um lateral. Ele, como lateral, poderia ter algumas dificuldades, principalmente se você colocar ele em bloco baixo muito tempo, exposto a situações de um contra um. Ele é um jogador destro. Você tem, por exemplo, um jogador habilidoso que tente levar no fundo, ele teria que desarmar muitas vezes com a perna ruim. E isso é um pouco limitante para um lateral. Ele poderia ter problemas, no estilo de Hugo Mourinho, talvez obrigasse ele a usar uma linha de 5. Com o Matias Vinha, não. Vai ser possível utilizar ele numa linha defensiva com 4 jogadores. Acho que isso já nos torna mais impeditivo. E a gente olha, ele tem bons números de desarmes, bons números de interceptações. Como eu falei, ele tem uma presença ofensiva importante, conseguindo fazer assistências. Pelas estatísticas, poderia ter até um número maior, mas ainda assim é um lateral que produz no ataque, chegando ao fundo, cruzando da intermediária. E tem muito físico, muita projeção, tem uma certa velocidade. Não é exatamente lateral mais rápido do mundo, mas tem uma certa velocidade. E aí, acho que talvez o que mais explique a sua contratação seja, de fato, mesmo as questões defensivas. Quando a gente olha para os laterais que o Mourinho teve nas suas equipes, ele sempre teve, em basicamente todos os times, laterais com predominância, embora fossem capazes de atacar, tivessem projeção, tivessem chegado ao fundo. São muitos laterais com capacidades defensivas consideráveis. Você pode olhar o Maicon, o Zanetti, o Kivu, que era zagueiro, Arbeloa, Galasca também já jogou como zagueiro, Paulo Ferreira, Ivanovic, Aspilicueta. E aí, um nome que é interessante se falar, que é o Fábio Coentrão. Que ele disputava posição com um jogador que era muito mais talentoso que ele, que era o Marcelo. O Marcelo é, para muitos, um dos melhores laterais de geração, um jogador de um nível histórico, tricampeão de Champions. Mas, se a gente olha, o Marcelo tinha competências defensivas inferiores. E isso, muitas vezes, acabava fazendo com que ele perdesse espaço em alguns momentos. O Fábio Coentrão dividiu minutos, muitas vezes, com o Marcelo, principalmente nas temporadas em que esteve com o José Mourinho. E aí, tem uma competência defensiva que eu acho que vale explicar mais, vale detalhar mais, e que acho que é um determinante, para que se busque o Matias Vinha. Porque muitos desses jogadores, como a gente falou, alguns jogam como zagueiro. O Aspilicueta, o Kivu, o Galasca. E aí, isso, você tem jogadores com um bom jogo aéreo, jogadores que vão numa disputa, no cruzamento, te dar garantias. E acho que isso explica um pouco. Quando você vai ser colocado em bloco baixo, você vai ser exposto a situações de cruzamento, muitas vezes, e nem sempre. Esses cruzamentos vão cair sobre os zagueiros, para serem eles a arrebater. E vão cair, muitas vezes, também em cima dos laterais. E se o lateral não tem uma noção de posicionamento, de impulsão, de duelar pelo alto mesmo, isso pode ser prejudicial, principalmente em um contexto em que você se coloca em bloco baixo. E o Matias Vinha, quando a gente olha as estatísticas dele pelo Palmeiras, ele foi exposto a 38 duelos aéreos em situações mais próximas do seu gol. E dessas 38, ele ganhou 24. Um índice de 63%, um índice muito bom. E se a gente olhar o fundo, entre essas 24 disputas que ele ganhou e as outras que ele perdeu, dessas que ele perdeu, apenas uma resultou em gol do adversário. Ou seja, é um jogador que, em dois anos, nesse tipo de situação, apenas um gol sofrido pelo Palmeiras aconteceu em disputas aéreas perdidas pelo Matias Vinha. Então é um jogador que te dá garantias. E a gente sabe que o Mourinho não é exatamente o treinador mais ofensivo do mundo. Muitas vezes as equipes dele vão retroceder, vão esperar um pouco mais e vão ser, de certo modo, colocados contra as cordas, sendo provado. Há cruzamentos, remates de fora. E acho que o Matias Vinha é um jogador que cai bem nesse contexto. Como falei, ele também tem projeção. Ele pode, ele mesmo, puxar um contra-ataque, arrancando, usando força, velocidade. É um jogador bem completo, um jogador de seleção uruguaia. E que, de certo modo, já era esperado que chegasse a um nível competitivo mais alto. Acho que é uma boa contratação. Acho que é uma boa reposição a Espinazola. E espero que tenha sucesso no futebol italiano. E aí, você gostou da nossa análise? Você gosta do futebol do Matias Vinha? Acho que foi um bom reforço. Compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver as notificações. E até a próxima!